Essa torta de climão que aconteceu entre a Isabelle e a Alane, também lá na premiação do G-Show. Veja, a Isabelle assistiu a um vídeo em que a Alane falou da energia ruim que ela tinha. Isso foi lá no começo do jogo, antes delas virarem amigas e se aproximarem. Mas a própria Alane se defendeu com essa questão cronológica, só que a Isabelle não gostou muito porque falou, pô, mas mesmo que tenha a questão do tempo, a energia é uma coisa que está ali o tempo inteiro. Vamos ver o que a Alane disse. Eu senti naquele momento que poderia ser jogado, mas como estavam no paredão, eu falei, cara, não vou importunar elas. Ela falou o mesmo, mas no princípio do jogo, uma coisa ou outra. Aí a Alane disse assim, na segunda semana do jogo, inclusive, eu tinha falado contigo sobre isso. A Isabelle que tinha falado que eu fui fazer VT, a Alane que a gente tinha conversado sobre um tipo de concorrência, que eu não queria nada disso. Isso foi na segunda semana de jogo, porque minha semana foi extremamente confusa. Na vida, a gente tem impressões sobre as pessoas. O BBB grava e a gente tem que arcar com isso. Eu tive impressão que falei pra você mesmo naquele dia. De VTzeira não, disse a Isabelle. Mas enfim, é isso. Falei, falei na segunda semana de jogo e o jogo vai mudando e as coisas acontecem aí, tá? A Isabelle diz assim, que ficou surpresa com os comentários sobre sua energia, os comentários que a Alane tinha feito sobre a energia dela. E aí, minha irmã, a Isabelle meteu um textão, tá? Olha só o que a Isabelle falou. Ela disse assim, foi uma grande surpresa esse comentário sobre minha energia. Ah, ela tem uma energia ruim ou pesada. Eu já ouvi muitas coisas sobre mim, deslumbrada, empolgada, VTzeira, enfim. Mas essa de energia, eu nunca ouvi ninguém falar de mim. Todas as vezes que me aproximei de quem falou sobre isso de mim ou de outras pessoas, foi com alegria e gratidão com outras pessoas. Às vezes, pode até refletir o que a pessoa está passando naquele momento. Energia pesada, isso pra mim já foi... Aí ela deixa no ar, né? Aí a Alane vira e fala, no primeiro dia, você falou que o... Como é que é? Eu te conheço, porque a gente tinha conversado no direct lá fora. A gente estava indo pra tomar banho e tu começou a falar algo de pitiu. 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 O que é pitiu? Lá no Pará, eles falam sobre o pitiu. A Alane explica aí, eu não sei se vai ter na fala aí. Mas ela fala que é mau cheiro, é tipo uma pessoa fedida, algo assim, entendeu? Tá. Aí ela fala, e tu começou a falar de pitiu. E eu, ué, por que ela tá falando de pitiu pra mim? Porque lá no norte é cheiro ruim, de ovo. Ela ficou insinuando isso pra mim. A Alane contando da Isabelle. A Isabelle, pra nós. Aí a Alane, mas falou pra mim porque só eu sabia o que era pitiu lá. A Isabelle, e eu também sabia. Aí a Alane, e aí construiu uma imagem de, tenho que tomar cuidado com essa menina. Lá fora, vira tudo muito grande. Antes de te conhecer, comecei a desconfiar, disse a Alane. Ou seja, Alane se limpa e se suja ao falar, ao tentar se explicar nesse momento. E deu pra ver nitidamente o desconforto da Isabelle ao ter assistido o vídeo. E também depois das explicações que a Alane deu, né? Parece que deu uma azedada com força, né? Porque ao invés da Alane ter simplesmente virado e falado, me desculpa. Ela ficou tentando se explicar. E quando você tenta se explicar, você cavuca muito mais a ferida, né, Bárbara? É, depois assim, é importante dizer que elas encerram falando que o que aconteceu no jogo, ficou no jogo. Que depois elas se aproximaram, ficaram amigas. Então deu a entender que, né, tá tudo bem. Mas eu gostei. Acho que foi o momento de mais climão de toda a premiação ali. A Alane, ela tenta se explicar dizendo que além de ter falado isso no começo do programa, ela tenta dar motivos pelos quais ela poderia ter sentido isso da Isabelle. Tipo, olha, ela falou de pitiu, ela falou coisas que me incomodaram. Então por isso que eu achei que ela não tinha uma energia boa. Achei que não poderia confiar naquela pessoa. Então a Alane tenta se explicar. E depois ela também fala, olha, na própria casa, quando a gente se aproximou, eu falei pra você que eu já tinha dito coisas. Porque teve aquela conversa em que a Alane fala pra Isabelle, né? Eu acho que tentaram colocar a gente aqui pra rivalizar, porque o Pará tem uma rivalidade muito grande com Amazonas e tal. E aí a Isabelle fala que realmente elas tiveram essa conversa, mas que sim, ela não falou da energia e tal. Ela só tinha, né, de chamar de beteseira. Ela não falou tudo isso. Mas eu achei que terminou tudo ok. A carinha do Matheus ali também tava meio que tipo assim, tô torcendo pra que fique tudo bem, porque são minhas amigas, eu tô com a Isabelle e eu quero que fique tudo bem, sabe? Mas acho que foi o momento de mais climão mesmo do bate-papo. Bate-papo não, né? Da premiação. Da premiação. E aí, Shueng? Foi um momento de climão, né? Mas pelo menos parece que ficou tudo acertado entre elas. É, parece que ficou tudo acertado aí. E a gente vê a Isabelle agora que acabou o jogo, né? Ontem ela já tava de uma forma muito mais diferente lá no bate-papo. Ela tava bem enérgica, né? Falando o tempo em tudo. Tava até difícil de dublar ela enquanto ela tava falando. Porque ela se mostrou uma pessoa bem diferente do que ela se mostrou dentro da casa até. Lá naquele bate-papo. E hoje ela querendo saber sobre isso e tal, eu acho que é um comportamento até diferente do que ela demonstrou lá dentro da casa, né? Então, é... Mas parece que ficou tudo bem. Boa. É isso aí. Ó, lembrando que você pode participar do nosso Bora Comentar através do Flix. E também deixando o seu superchat. Se você ainda não clicou no gostei, clica no gostei. Deixa o like, se inscreva. Vamos ao vivo aqui, tá bom?